Tem realmente pessoas excepcionais, eu definitivamente acredito na excepcionalidade das pessoas, acredito que as pessoas são diferentes, mas veja, o ser humano tem uma capacidade muito grande se ele coloca a vida dele em ordem, de começar a crescer lentamente, incrementalmente nas coisas. Se uma pessoa começa a ser um grande líder, primeiro, da sua própria vida, já é um primeiro grande passo. Eu até brinco de um projeto de formação, que é, primeiro o cara começa a fazer exercício e se hidratar, sabe? Já é um passo, começa a dominar o próprio corpo. Segundo, a pessoa começa a formar a própria mente, começa a estudar, começa a ler grandes livros. Depois a pessoa começa a tomar o controle da própria família, ela volta a instituir esse espírito na família dela, porque, sei lá, a família está quebrada, tem briga lá em casa, os filhos não estão obedecendo, tem um caos. Depois ela pode tomar conta da própria empresa, tem muita gente que redescobre a própria empresa. Isso é um negócio, as pessoas perdem o controle da empresa. É verdade. Esse modelo oligárquico, essa coisa meio SG, sei lá, o que mais que rola na empresa, o compliance, o RH, ou não sei o quê. Quando o cara vê, tem uns 6 mil entidades e ele não manda em nenhum nível, e daí a empresa é desfuncional. É a coisa mais comum do planeta. Então, tem muita gente que até assiste os nossos cursos e depois o cara chega e fala, Guilherme, eu redescobri a minha empresa. O herdeiro, às vezes, que, sei lá, nunca participou da gestão dela e tal. Então, o cara começa a reconquistar isso. E daí, quando ele reconquista esse espírito, ele começa a unir outros empresários. Ele já mudou de nível. De patamar. Olha isso, o cara já melhorou a vida, a família, a empresa. Agora já é um líder de outras pessoas. Então, não é necessário ser Alexandre para chegar nesse ponto, mas você aprende com o exemplo dele para fazer essas coisas. Mas pegando a história dele, o incrível... Aristóteles ensina para ele também uma certa doutrina religiosa. Plutarco é bem claro nisso, né? Falar para ele... Aristóteles acreditava num deus monoteísta, que só existia um deus. Que ele era o ápice da beleza e a finalidade de todas as coisas. E Alexandre, claro, vai ser um grande conquistador. Tem toda a história dele. Muitas coisas são famosas, que ele luta na frente das tropas, diferente de lutar atrás. Ele é muito enérgico, ele é muito rápido. Tem uma rebelião contra ele. Ele desarma a rebelião antes da rebelião conseguir se organizar. Alexandre acaba com as rivalidades dentro da Grécia. Pensem, a gente chega lá na escola e houve democracia etniense, negócio maravilhoso. Chega um dia que acabou, né? E você pensaria que as pessoas olhariam e falaram, caramba, acabou, que horror, é o fim do mundo. Todo mundo olhou, acordaram, olharam um para o outro e falaram, que coisa maravilhosa. Eu não estou mais em guerra civil o tempo todo. Eu não estou mais todo mundo se matando. Simplesmente tem um cara cuidando. Alexandre se cercou de uma aristocracia, do melhor sentido. Tem um cara para ser o rei da Grécia. Tem um cara para ser o rei do Egito, da qual Cleópatra descende, que é o Ptolomeu. Tem um cara que vai cuidar dessa região. Então, ele formava os principais líderes em volta dele para colocá-los naquele lugar. Ele fomentava o conhecimento e a formação em todos os lugares. No Egito, construiu a Alexandria, que vai ter a maior biblioteca do mundo eventualmente. E existiam várias outras Alexandrias, várias cidades que ele construía para fomentar a sabedoria. Conforme um dos fatores que levaram a essa criação do zoológico, é que ele dava animais dos vários lugares que ele visitava e dava de presente para Aristóteles. Aristóteles, portanto, tinha uma coleção de animais persas, egípcios, todas colocadas um do lado do outro. Então, Alexandre, o que ele faz é mudar para sempre o imaginário das pessoas. Basicamente, os gregos agora falavam, se tem um cara que luta na linha de frente, se tem um cara que delega autoridade, se tem um cara que consegue levar adiante os problemas. A história famosíssima dele, né? Do nó górdio. Tem lá o nó. E aí consegue desfazer o nó. Ele puxa uma espada, ele corta o nó e fala, cara, tá desfeito o nó. Aí tem 300 anos, os caras tentando na mão, ele corta com a espada. Eu acho que isso mostra muito do espírito dele. Que é o espírito que a gente desesperadamente precisa. Quando a gente fala isso de as pessoas reconquistarem a própria vida, a família, a empresa, certamente você precisa desse espírito do nó górdio, sabe? Você chegar e falar, cara, chega desse monte de... Eu não sei, cara. E você vai visitar a empresa? Teve um cara que falou, ah, não consegui entrar em uma empresa porque alguém tem que mandar um e-mail para mandar um formulário para assinar um fucking formulário 3 com carimbo 4 para você subir. Falar, cara, deixa o seguinte. Vamos lembrar, o que a gente faz, cara? A gente vende copo. Vamos voltar a vender copo. Olha que coisa. E aí quando você começa a entender a finalidade, que era uma coisa clara para Alexandre, você começa a reconquistar muitas coisas na sua vida. Então Alexandre, ele tinha também uma coisa que é maravilhosa para uma empresa. Conquista perpétua, nunca parava. Depois que ele unifica a Grécia, os gregos param de se matar. Agora ele fala, vamos tomar a Pérsia? Cara, a Grécia tomar a Pérsia não chega a ser a mesma coisa. É tipo assim, o México falava, agora vamos invadir os Estados Unidos. Vamos para cima, entendeu? É um treco meio fora do imaginário, assim, para as pessoas. Porque o comum era o contrário. O comum era a Pérsia e invadia a Grécia. O cara vai para cima. Depois que ele domina a Pérsia, agora vem o insano. E isso é fantástico. Quando você para de lutar, as coisas começam a piorar, rapidamente. Tudo na sua vida. Você para de começar a se desafiar, vai para aquele aborguesamento que eu falei. Aí já começa tudo a piorar. Alexandre pega as coisas e fala, Índia. 300 anos depois de Alexandre, tinha moedas gregas na Índia. As pessoas falavam, tinha gente falando grego na Índia, 300 anos depois de Alexandre. Alexandre foi para cima de elefante. É um grau, assim, de loucura. Pensa, o cara já é o imperador da Pérsia. O cara já é o imperador do Egito. O cara já é o imperador da Grécia. O cara foi matar um elefante na marra. Eu brinco com as pessoas, é fora do nosso imaginário. Porque a mesma nossa percepção do que é o elefante hoje não é a percepção, imagina, de um grego... Que não conhecia aquele animal, por exemplo. Nunca viu aquele animal que está andando a cavalo, que o negócio dele é uma lança e que chega e vai para cima do elefante. É fora do imaginário. Então, até o ponto, claro, que os soldados desistem de continuar porque eles falam, cara, chega, eu preciso voltar para a minha casa. Eu acho que esse espírito impactou muito. Se nós olharmos o próximo grande líder da história, que marcou toda a história da humanidade, que é César, a vida inteira de César, César salvou o Império Romano a partir do exemplo de Alexandre. Não tinha outro referencial.